Saravá e Ofá! Saravá! Preto velho senta no topo, faz o sinal da cruz É de pragação a sangue, vai nos filhos de Jesus Preto velho senta no topo, faz o sinal da cruz É de pragação a sangue, vai nos filhos de Jesus Mas a porta do seu lado é um filho que é em sal Se não fosse o tempo dela, eu não sabia caminhar Mas a porta do seu lado é um filho que é em sal Se não fosse o tempo dela, eu não sabia caminhar Preto velho senta no topo, faz o sinal da cruz É de pragação a sangue, vai nos filhos de Jesus Preto velho senta no topo, faz o sinal da cruz É de pragação a sangue, vai nos filhos de Jesus Mas a porta do meu lado é um filho que é em sal Se não fosse o tempo dela, eu não sabia caminhar Mas a porta do seu lado é um filho que é em sal Se não fosse o tempo dela, eu não sabia caminhar Se não fosse o tempo dela, eu não sabia caminhar Mas a porta do seu lado é um filho que é em sal Mas o velho que está no povo, vai no final da cruz Vai de proteção a sangue para os filhos de Jesus Cada forma do meu lugar é um filho que ele está Seu povo em vento e velho não sabia caminhão Cada forma do meu lugar é um filho que ele está Seu povo em vento e velho não sabia caminhão Seu povo em vento e velho que ele está